Quero agradecer a Deus por esse momento, a nossa imprensa que está aqui e principalmente ao povo de Capanema. O momento é o momento de transição que começa amanhã, a transição de governo. Entramos com um pedido da prefeitura e no final do prazo regimental a prefeitura se manifestou, marcando para amanhã o primeiro dia da primeira reunião onde ocorrerá a nossa transição. E eu espero profundamente dessa gestão que também é nossa, também é minha, que a gente possa ter realmente clareza de tudo o que está acontecendo, para que a gente possa começar um governo de forma positiva, que a gente não tenha surpresas, para que a gente possa saber de tudo o que está acontecendo na questão das medições das obras, a questão financeira, restos a pagar, o que fica em caixa, o que nós temos de compromisso para ser cumprido e principalmente ajustar o orçamento adequando a nossa necessidade, a necessidade desse governo que vai entrar. Eu espero do governo municipal colaboração, espero que tenha essa sensibilidade, já que quando nós entramos foi muito reclamado a questão da transição de governo, onde teve muita dificuldade, onde se passou mais de ano aí para se ajustar o governo. A gente quer começar trabalhando, a gente precisa dar uma resposta para essa população que espera tanto, tanto desse novo governo. Eu quero que a população se tranquilize, que nós estamos atentos a tudo, buscando recursos para suprir as necessidades e cumprir os nossos compromissos, compromissos estes assumidos na nossa campanha. Nós tivemos ontem a prova do concurso público, e o que os aprovados podem esperar do seu governo, caso não sejam convocados nesse ainda? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu só posso dizer que eu ouvi falar, que eu ouvi falar, que eu ouvi falar, ouvi falar que o concurso foi um pedido do Ministério Público, tem que respeitar o Ministério Público, a gente tem que trabalhar em conjunto com o Ministério Público, ouvi falar que o prefeito foi obrigado a fazer o concurso, quem fez o concurso foi a FADESP, que eu tenho o maior respeito, que é um instituto da universidade, sem problema nenhum. A gente vai, agora, o estranho de tudo isso é fazer um concurso só há dois meses de sair do governo. É, no mínimo, irresponsável. Se você não fez durante oito anos, vai fazer dois meses antes para criar uma... Dificuldade? Criar uma demanda financeira para um município que já tem um... 54, 55% dos seus recursos já comprometidos com o pessoal, você criar mais 200, 300 empregos, sei lá, o que é um absurdo? A gente precisa ver. Preciso ver, eu preciso ver. Agora, também, eu ouvi indícios de fraude, amanheceu com essas conversas aí. A gente precisa ver, para daqui a pouco a gente não deixar. Bora ver, realmente, né? Bora ver, realmente, como é que foi esse contexto. Que a justiça vai apurar, né? Exatamente, está sendo apurado para que a gente possa tomar as providências. Uma coisa é certa, meu amigo, não vai ficar na impunidade. Está certo? Para isso, a gente tem um departamento jurídico muito atento a tudo isso. Eu estou ligado. Muita gente pensou que eu ia impedir o concurso. Nada disso. Se houve uma exigência do Ministério Público, que tem que trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, entendendo que não pode criar, digamos assim, despesas sem ter a contrapartida, eu vou respeitar, entendendo que isso está dentro da normalidade. Então, eu não estou aqui para dificultar nada disso. Se for tudo na normalidade, eu fico muito feliz. Onde a gente pode, realmente, botar pessoas capacitadas para fazer uma gestão muito mais responsável.